E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai falar sobre o Pet Note 3.10 Que trouxe várias novidades aí pro joguinho E dessa vez eu vou fazer um videozinho diferente Dessa vez eu vou cortar o Pet Note em duas partes Eu vou falar primeiro sobre a heroína, sobre as skins e outros detalhes aí do jogo E depois eu vou fazer um vídeo específico sobre buffs e nerfs Espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo E gostaria que vocês deixassem um comentário aí sobre esse novo formato E o que vocês acharam dessa ideia Então é isso aí galera, vamos logo ao vídeo E nessa atualização a Senk lançou um novo herói Na verdade é uma nova heroína, a Yuva, a loba do norte Ela é uma jungle, uma caçadora que espreita as presas Enquanto prepara emboscada perfeita com armadilhas e dano surpresa Ela tem várias habilidades interessantes aí, cara Várias habilidades bem legais, eu ainda não testei essa heroína Mas eu prometo que vou fazer um videozinho especificamente falando sobre a Yuva Falando sobre as habilidades dela e falando mais detalhadamente sobre essa heroína Também tivemos o lançamento de várias skins É comum né, sempre saem várias skins aí em todo o patch note novo Saiu a skin do Taka, o Xing do Fogo É uma skin lendária e ela foi lançada em comemoração ao ano novo lunar Tivemos a skin da Jolie, a ursinha de pelúcia, que é uma skin lendária E a Jolie Panda, que é uma skin edição especial Elas são praticamente iguais, só muda as cores né É que tá sendo comum isso aí também, só a mudança das cores e das skins Também tivemos o lançamento da skin da Cosca, a Lotus Lanterna Escarlate Que é uma edição especial, ela fica disponível durante a celebração do ano novo lunar também E como bônus pra compra de algumas ofertas na loja Essa skin também só foi mudada a cor, já tem uma skin antiga igualzinha a essa E também foi lançado o bate-papo no jogo galera, isso aí vai ser muito legal, acho que vai ser massa Tem gente que não gostou, mas eu gostei da ideia, vai ser legal aí pra galera quando quiser falar alguma coisa Não só apenas xingar, tem gente que vai ajudar a xingar, coitadas das mães né As mães que vão passar trabalho aí com esse bate-papo Mas faz parte, eu espero que o pessoal use Tem gente que já tá gostando, eu ainda não testei E eu espero que eu goste aí do bate-papo no joguinho No PC a gente vai apenas apertar o Enter e já vai ter acesso ao bate-papo do jogo E no celular ele foi inserido um novo botão que vai ativar o teclado Mas pra ninguém colocar a culpa de morrer no bate-papo A gente vai ter acesso ao minimapa quando tiver utilizando o teclado E vai poder ver tudo que tá acontecendo ali enquanto a gente tá concentrado Trocando ideia com o nosso time, com o pessoal que tá jogando com a gente E a Senk deu uma remodelada na página inicial do Venglore E isso por causa do cross-plataforma que tá chegando aí né galera Eles querem deixar a página inicial otimizada tanto pra telas grandes como pra telas pequenas No caso da tela do PC né, do monitor do PC e da tela dos aparelhos mobile Espero que em breve a gente tenha mais notícias aí sobre o cross-plataforma Que se eu não me engano vai sair coisa boa, várias novidades aí na próxima ATT na 4.0 Então é isso aí, vamos esperar né Então é isso aí galerinha, essa foi a primeira parte do Pet Note 3.10 Logo vai sair a segunda parte falando especificamente dos buffs e nerfs Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu likezinho, se inscreva no canal E não esqueçam de deixar o seu comentário dizendo o que vocês acharam desse novo formato aí Se ficou bom, se ficou ruim, se é pra juntar tudo de novo Eu gostei, o vídeo ficou bem curto, ficou um vídeo bem rápido e bem dinâmico Espero que vocês realmente gostem Então é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!